Um beijo, aleluia! 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 Te verei o outro caminho Deu mar o te dar Te deu tanto em destino Te propondo em minhas pedras São sementes na beira da estrada E as aves não puderam apanhar Sou semente de Deus Escolhido para cultivar Nenhumas lutas O poder de si Pois sou escolhido Para cultivar Até mesmo no novo passeio Eu sou o Senhor em ti Continuou Aleluia! 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 Próximo! Próximo! Eu sou o Senhor em ti Eu sou o Senhor em ti Eu sou o Senhor em ti Aleluia! Aleluia! Próximo! 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 Eu sou, eu sou, traiado em ti, em meio à luta não vou desistir, pois sou escolhido para tudo de vida, mas é mesmo como passei. Eu sou, traiado em ti, em meio à luta não vou desistir, pois sou escolhido para tudo de vida, mas é mesmo como passei. Eu sou, traiado em ti, em meio à luta não vou desistir, pois sou escolhido para tudo de vida.